Olá, sou Rubens Lopes, jornalista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UBSC, e durante a minha graduação fiz parte do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, como bolsista de pesquisa em extensão. E uma das atividades que participei junto com a jornalista Elayne Tavares e outros bolsistas foi a criação do programa Pensamento Crítico, que agora chega a 100 episódios já publicados. São 100 episódios levando o pensamento crítico, o pensamento latino-americano para toda a América Latina e também para o mundo, via YouTube e também veiculado na TV UBSC. Então, é uma iniciativa super importante de difusão do pensamento latino-americano e também da importância das atividades de pesquisa e extensão como forma de produção do conhecimento. Por isso, desejo vida longa ao programa Pensamento Crítico.